Muito bom. Então, para a gente agora já começar a aprofundar um pouco mais aqui, a gente vai ver como que funciona a nossa mente, como funciona a sua mente, a minha mente. Aí a gente, é claro que o objetivo principal aqui é ver isso relacionado às questões financeiras, mas você vai perceber que isso influencia tudo na sua vida. Basicamente, a nossa mente é dividida em duas partes. Isso não é uma divisão real, vamos dizer assim, não é. Normalmente, quando a gente fala em mente, a gente lembra de cérebro, mas é apenas, a mente não é algo físico. Então, não existe uma divisão física, não é uma parte do cérebro e outra parte do cérebro. É apenas para facilitar aqui o entendimento. Mas, basicamente, a mente é formada de mente consciente e mente subconsciente ou inconsciente. Subconsciente e inconsciente é a mesma coisa. Então, primeiramente, a nossa mente consciente é a mente lógica, a mente que raciocina, a mente que presta atenção. Então, você está me vendo aqui agora, você está me vendo com a sua mente consciente, você está me ouvindo, com os seus sentidos. A sua mente consciente está funcionando para você prestar atenção e discernir o que eu estou falando com você aqui. E a mente subconsciente. A mente subconsciente é responsável por guardar lembranças que tiveram alguma emoção. Então, isso aqui já é uma parte importante. Aqui, toda a ideia do treinamento é fazer uma limpeza em sua mente subconsciente, que é essa que a mente realmente governa a sua vida. Na sua mente subconsciente tem lembranças que tiveram alguma emoção. Ou seja, a mente subconsciente, ela lembra, ela pode lembrar de coisas de 50 anos atrás. E pode não lembrar de coisas de ontem. Por exemplo, ah, o que que eu almocei ontem? É possível que eu tenha que forçar muito aqui para lembrar, né? Por quê? Porque é uma coisa que não teve emoção, é uma coisa cotidiana. Então, isso aí não faz muito sentido a mente subconsciente guardar. Normalmente, a mente subconsciente guarda aquilo que teve uma emoção envolvida. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de uma emoção. Por exemplo, a morte do Ayrton Senna. Quando o Ayrton Senna morreu, isso já se faz em, o que, 94, 23 anos, né? Quando ele morreu, muitas pessoas se lembram exatamente o que que estava fazendo, como que foi a notícia. Eu não lembro, né? Eu era muito criança na época. Mas muitas pessoas se lembram, mesmo já tendo tanto tempo. Por quê? Porque teve muita emoção envolvida, né? Ah, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, muita gente lembra disso. Algumas lembranças pessoais, ah, talvez quando o pai faleceu, ou quando a mãe faleceu. Ou outras coisas boas, né? Quando o filho nasceu. Enfim, tudo aquilo que tem emoção fica gravado na mente subconsciente, tá? Então, aqui falando isso nas questões relacionadas aqui ao dinheiro. Aquilo que você pensa sobre o dinheiro, esse bloqueio que você tem, muito provavelmente é por emoções que foram relacionadas a dinheiro que você teve durante a sua vida, né? Então, eu, por exemplo, eu tive muito disso, né? Como eu já comentei, meus pais são separados desde que eu tinha 6 ou 7 anos de idade, mais ou menos. Então, eu lembro, né? Hoje até que não mais, tá? Depois da limpeza, assim, bem profunda, vamos dizer, que eu fiz na minha mente subconsciente. Mas eu lembrava muito, de forma muito fresca, né? Na minha mente, há pouco tempo atrás, uma vez que faltou gás lá pra gente, né? Pra minha mãe fazer o almoço, eu tive que ir na parte de trás da casa, pegar uns galinhos lá. Tinha uma árvore lá, fui lá, peguei uns galinhos pra fazer o feijão, né? Cozinhar o feijão lá, tal. E eu lembro da minha mãe chorando porque não tinha o dinheiro pra gente e tal. Então, isso ficou na minha mente, né? Então, aquilo criou um bloqueio. Falei, nossa, ganhar dinheiro é muito difícil, né? Por exemplo, então, poxa, como é que a gente passa por uma situação dessa? Isso ficou gravado na minha mente subconsciente. Então, aquilo que você pensa sobre o dinheiro hoje, muito provavelmente foi obtido quando você era criança, tá? A grande maioria. Tem outras formas também. Eu vou falar mais sobre isso, provavelmente, nessa aula aqui ainda. Mas, o que você precisa entender, basicamente, é isso. As lembranças que tiveram alguma emoção é que fazem impressões na sua mente subconsciente, tá? Beleza, isso é uma coisa. A segunda coisa que você precisa saber é o seguinte, tudo que é inserido... A mente subconsciente, ela aceita qualquer coisa que é inserido nela, tá? Qualquer coisa que você inserir na sua mente subconsciente, ela aceita que aquilo é uma verdade. Diferente da mente consciente. Por exemplo, se eu venho aqui agora e falo pra você assim, olha... É... Eu sou uma pessoa branca. Eu sou bem clarinho, eu sou cor de neve. Você vai falar... Não, isso é louco, né? Por mais que você não tá me vendo agora aqui, mas você sabe que não, eu sou moreno. Então, a sua mente consciente fala... Não, isso é mentira. Porém, olha só como que é louco isso. Se na sua mente subconsciente você colocar que eu sou branco, com o tempo, a sua mente consciente aceita isso. Por mais sem lógica que seja, tá? Então, é exatamente isso que a gente vai trabalhar aqui no treinamento, né? Nós vamos colocar na sua mente subconsciente ideia de prosperidade. Ideia de que você... De que ganhar dinheiro é bom. De que é fácil. Porque a mente subconsciente não sabe o que é verdade ou não. Tá? Então, isso é um ponto bem importante de você saber. Tudo que está no seu subconsciente não importa se é verdade ou mentira. Inclusive, por exemplo, tem gente que tem muito medo das coisas, né? O medo é uma coisa irreal, né? O medo é uma coisa criado. Só que como ele tá lá no subconsciente, quando, por exemplo, a pessoa tem medo de andar de avião, né? Falou em avião, a pessoa já entra em pânico. Por mais que isso não faça sentido, tá? Então, duas coisas que a gente já viu aqui. Primeiro, a sua mente subconsciente, ela grava aquilo que teve emoção. E a segunda coisa é que ele aceita qualquer ideia. E uma terceira coisa, uma terceira coisa. Tudo que está na sua mente consciente é expresso. O que que quer dizer isso, né? Não é possível você colocar, por exemplo, na sua mente subconsciente ideias de pobreza e não ser pobre. É impossível, tá? Do mesmo jeito que é impossível você colocar na sua mente subconsciente ideias de prosperidade e não ser próspero. Isso é 100% garantido, tá? Então, se colocar uma ideia na sua mente subconsciente, aquilo vai acontecer de uma forma ou de outra, tá? Inclusive, um exemplo, né, que a gente pode pegar disso. Não sei se você já viu uma hipnose, por exemplo, né? Um hipnólogo, ele pode fazer uma pessoa imitar um cachorro, assim, do nada. Colocando essa ideia na mente subconsciente da pessoa, tá? Então, tudo que for colocado na sua mente subconsciente será expresso. Beleza? Um resumo aqui, então, do que a gente viu nessa aula para você entender exatamente qual é a ideia aqui do treinamento. Você entendeu que para uma ideia ser expressa, para ela ser inserida na mente subconsciente, é preciso ter emoção. Segunda coisa, a mente subconsciente aceita qualquer ideia que é colocada lá. E terceira, tudo que é colocado na mente subconsciente é expresso, ou seja, acontece. Beleza? Se ficou alguma dúvida, reveja aí essa aula quantas vezes for necessário. Ou, né, se a dúvida persistir, deixe um comentário, né, deixe a sua dúvida aqui embaixo, que a gente vai procurar ajudar da maneira possível. Mas aqui já é para você entender realmente que o poder que a sua mente subconsciente tem, que é o que a gente vai trabalhar aqui no treinamento. Beleza? É isso, então. Abraço e até a próxima aula. Abraço e até a próxima aula.